Olá, sejam bem-vindos ao curso AutoCAD Eléctrico 2013 para controladores lógicos programáveis. Neste curso, você vai conhecer as ferramentas fornecidas pelo AutoCAD Eléctrico 2013 para que você possa criar com facilidade projetos elétricos que utilizem módulos de CLPs para o controle de circuitos. Em nosso primeiro módulo, nós vamos aprender a criar circuitos que utilizam CLPs do AutoCAD Eléctrico 2013. Para isso, nós vamos trabalhar com uma estrutura de projetos, que é uma importante estrutura que nos auxilia a organizar as informações de um projeto. E vamos, em seguida, aprender a inserir a fiação leder necessária para a execução do projeto. Vamos aprender a editar essa fiação, buscando uma melhor adequação ao desenho. E vamos, por fim, aprender a inserir os módulos de CLPs que fazem parte da biblioteca de CLPs do AutoCAD Eléctrico 2013. Então, nós vamos aprender a inserir CLPs paramétricos e CLPs compactos de uma forma bem simples, assim como é a construção de qualquer projeto elétrico no AutoCAD Eléctrico 2013. Já no segundo módulo, nós vamos estar focados em aprender a inserir componentes em um circuito do AutoCAD Eléctrico e aliar esses componentes ao módulo de CLP que nós inserimos no circuito. E nós vamos verificar que essa tarefa é bastante simples de realizar. Além disso, nós vamos conhecer o catálogo de fabricantes de CLPs que poderão ser utilizados, assim como o catálogo de fabricantes dos componentes que serão inseridos nos CLPs. E também vamos aprender a realizar algumas edições, como edições na geometria do componente, rotacionando ele, movendo, alinhando os componentes no circuito e também utilizando comandos de edições que nos permitam organizar um pouco melhor os rótulos ou atributos que vão sendo criados de acordo com a inserção de componentes e evitando que aconteça uma pequena bagunça como essa que está sendo mostrada aqui. O terceiro módulo vai trazer a vocês ferramentas do AutoCAD Eléctrico exclusivas para a edição de módulos de CLPs. Então, nós vamos aprender a editar CLPs paramétricos, como é o caso do CLP mostrado aqui, a também editar o CLP compacto, que a metodologia de trabalho para a edição é bem parecida, e vamos aprender a alterar a geometria de um módulo de CLP. Então, aqui do lado, nós temos uma geometria como ela é, naturalmente, e aqui nós já temos uma geometria alterada. Por quê? Porque foi realizada uma quebra, que é um comando do AutoCAD Eléctrico próprio para CLP, e nós também esticamos aqui a distância entre os terminais para que possamos inserir um maior detalhamento. Então, com estas ferramentas, nós vamos estar cientes de quais são as formas de editar os módulos de CLP no AutoCAD Eléctrico 2013. Já no quarto e último módulo deste curso, nós vamos conhecer alguns tópicos avançados para trabalhar com CLPs no AutoCAD Eléctrico 2013. Então, nós vamos conhecer o editor de bancos de dados de CLPs, que nos permite alterar o padrão de como estes módulos de CLPs são inseridos. Então, estas alterações são feitas de uma forma bastante drástica e, se o usuário não tomar cuidado, ela pode alterar totalmente a forma como ele trabalha com os CLPs no AutoCAD Eléctrico. Porém, com estas alterações, o usuário pode tornar o módulo de CLP da biblioteca mais próximo da realidade dos seus projetos. Então, por isso, ele é considerado um tópico avançado. Além disso, nós vamos aprender a criar e inserir uma tabela do Excel com as informações referentes a um módulo de CLP que nós desejamos colocar no nosso desenho. A partir da criação desta tabela, nós vamos conseguir inserir automaticamente um CLP, poupando, assim, o tempo que seria necessário para realizar a tarefa manualmente. Com isso, esperamos trazer a vocês todas as ferramentas disponíveis no AutoCAD Eléctrico para que você possa inserir e editar com facilidade módulos de CLPs nos seus próximos projetos elétricos desenvolvidos no AutoCAD Eléctrico 2013. Obrigado. 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 Obrigado.